oi 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 a gente vai comer será que uns bifão acebolado pra mim não se tiver uns bifão acebolado para mim com arroz e feijão eu acredito que não vai ter garanto meia noite olha só vem ver essa mesa olha isso olha que lindo nossa aí a gente já senta aqui vai degustando eu acho que é olha ali que delícia se tiver uns bifão aí acebolado com uma cocona eu já o negócio dele é só bifão que lindo vai ter mais gente vai ter mais gente vai ter mais gente tem que ter musiquinha olá tudo bem? boa noite olha só é galera hoje a gente está aqui nós temos chique né? que chique vou colocar aqui Isabela olha tem um casamento que lindo olha lá você imagina? você já está se arrepiando? já imagina eu olha lá você gostou? eu amei você está gostando? está gostando? eu não sei demais a Niorora que vai sentar ali na mesa para comer tudo é chique tem até violino aqui olha isso Isabela Isabela não só vem cá rapidinho eu só estou com vergonha porque eu estou com muita muita fome é novidade você sabe que eu começo a almoçar jantar 5 da tarde é a entrada é só para beliscar é só para beliscar? é a entrada vai devagar aí a Nior vai provando tudo não para comer 15 entradas que depois você não come boa noite boa noite boa noite boa noite olha o meu marido que foi doente olha só obrigado eu deixei você sentar lá de frente você quer sentar? senta ali do lado dela ali que bela faltou meu pai faltou tá vendo? e eu querendo que o pai vinha ai tadinho e ele falou tanto a Angelita falou tanto a gente vai comer por ele que hora que não é comer essa amor? calma controla essa ansiedade ai meu Deus olha lá os amores aqui mas ele é muito ansioso nossa mas tá bem amor? muito mais olha as mesas ali olha as mesas você vai aliviar as mesas? mas acho que não deve ter nada ainda olha só olha tudo preparado para você tudo bem você viu? para nós para nós só referi a mim para nós tá certo tudo bem? meu nome é Rosana eu vou servir vocês hoje obrigado tenho bebida tenho água água com gás refrigerante tem o coca e guaraná eu quero coca tem o zero os dois eu quero coca normal? normal quero uma água já vou começar com a cocona então vamos fechar o vídeo aqui pessoal a gente está falando baixinho porque tem mais pessoas aqui e hoje a gente veio fazer a degustação do buffet então já já a gente volta com mais novidades se inscreva aí no canal e ative o sininho e deixe seu like e deixe seu like